Tá na casa de Alapô, aonde o leão chegou Fala pra mim, meda já que vou metadô Fala pra mim, meda já que vou metadô Fala pra mim, meda já que vou metadô Esse maracato vai fundado e mil olhos se desentendem Polinomira é o coroado passado, igualado que a silvestre Polinomira é o coroado passado, a virada É o maracato mais antigo que nenhum museu que nunca lhe recolheu É o maracato mais antigo que nenhum museu que nunca lhe recolheu É o maracato mais antigo que nenhum museu que nunca lhe recolheu É o maracato mais antigo que nenhum museu que nunca lhe recolheu Nós somos o maracato mais antigo que nunca lhe recolheu Nós somos o maracato mais antigo que nunca lhe recolheu É o maracato mais antigo que nenhum museu que nunca lhe recolheu O povo de Recife quer ver 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 Eu sinto uma brilha de amor Isso é um maracato mais antigo que nem seller O povo de Olinda quer ver O povo de Olinda quer ver O povo de Olinda quer ver Estrela brilhante acender Eu vou cantar só pra ver Eu vou cantar só pra ver Mas eu vou cantar só pra ver Estrela brilhante acender O viludinho, viludinho Viludinho, viludinho Viludinho, viludinho Viludinho, viludinho O viludinho, viludinho O povo de Olinda quer ver O pombo de Olinda quer ver O pombo de Olinda quer ver Estrema brilhante acendeu Eu vou cantar só pra mim Eu vou dançar só pra mim Mas eu vou dançar só pra mim Estrema brilhante acendeu Eu viludinho, viludinho Eu viludinho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma